O Frente a Frente conversa com o professor Nelson Schneider Tod, coordenador do grupo de pesquisa em estudos olímpicos da Faculdade de Educação Física da PUC do Rio Grande do Sul e também presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Cobertin. O tema central são os Jogos Olímpicos. Frente a Frente, domingo, 9 da noite.